Oi gente, tudo bem? E eu vou aproveitar pra fazer esse vídeo pra dar sequência naquele vídeo que eu postei por último aqui no canal que eu conto como eu conheci o Kengo, né? Bom, se você está chegando aqui agora eu sou a Cris, esse é o canal Ikimashô Kengo, ele é meu namorado Japinho, sou uma brasileira que mora aqui no Japão e esse canal fala um pouco da cultura um pouco do meu cotidiano aqui no Japão e nesse vídeo eu vou contar como eu conheci como foi o meu primeiro encontro com a família do Kengo que é uma família japonesa, né? Muita gente me pergunta assim, mas como foi? Eles te aceitaram? Porque acho que essa história de aceitar um namorado ou uma namorada estrangeiro para o filho, né? Às vezes a gente ouve muito que muitas famílias não aceitam então, como que foi isso? E eu, gente, sendo brasileira, no começo do namoro eu não falava japonês, gente então, eu vou contar para vocês como foi esse encontro e eu paguei mico, misturei todas as coisas mas eu queria assim, né, queria que fosse apresentável e tudo gente, foi engraçado bom, cômico, trágico, como foi? Eu vou contar para vocês bom, gente, a gente começou a namorar e foi tudo muito legal e depois, assim, ele informou a família mas assim eu não tinha nenhum contato com a família por quê? Porque nós moramos no estado de Aitken, aqui no Japão e ele é natural, ele é nascido lá, ele é natural de Okinawa, né? que é uma ilha separada, né? é um pouquinho longe, aí você tem que pegar um avião para chegar lá então, depois, só depois de um ano, né, gente a família, tanto dele quanto a minha, já sabia do nosso relacionamento mas esperamos, assim, um ano e eu também, assim, não esperava muito porque eu sempre ouvia falar que japonês era muito reservado que era difícil, né, apresentar para a família e tal e eu também, como eu não falava nada, assim, não conseguia conversar, né eu conseguia comunicar com ele porque ele queria se comunicar comigo agora, assim, era muito difícil a comunicação, assim, com outros japoneses, né então, assim, aí eu achei que ele não ia se programar para isso mas ele se programou, falou ô Cris, vamos passar o Réveillon com os meus pais, né então, você já se programa, né e essa ocasião, para mim, era muito especial e aí, gente, o idioma japonês ai, meu Deus, idioma japonês o idioma japonês, é... como eu falei, não conseguia me comunicar, assim, sabe formar frases bonitas, entendeu? frases, assim, completas, entendeu? por exemplo, com os pronomes e tudo bonitinho, sabe? era um nirongo bem primitivo, do tipo era um idioma japonês, meu seria, tipo, min, sir, Cris ou coisa assim, ia sair assim, entendeu? aí eu falei assim eu falei para ele, né que eu, na verdade, estava um pouco preocupada com esse problema de eu não falar o idioma japonês e eu falei assim, eu pensei vou estudar algumas frases que a gente, né com certeza vai usar então, por exemplo, né é muito prazer em conhecer, né eu sou a Cris, muito prazer em conhecer de uma forma bonitinha, né e aí, o que eu fiz? eu comecei a puxar uns vídeos que ensinam o idioma japonês, né e tinha um vídeo aí de uma série, assim de frases, né essa, era uma japonesa que explicava as frases, né ela explicou o seguinte ela falou assim uma coisa que é interessante que eu reparei é que toda vez que um japonês oferece algo, né vamos supor, oferecer um chá aí, o brasileiro ele tem o costume de dizer assim porque eu não quero, assim, o chá, né então a gente fala ah não, muito obrigado ou a gente fala obrigado obrigado não, obrigado, né e o japonês ele não usa essa expressão de agradecer uma vez que ele não quer mas essa mulher falou que é uma forma, assim muito bonita de recusar, né então, o que poderia dizer ih, é que que acontece, né aí chegou o grande dia, gente aí partimos chegou um ano que não pegamos o avião e foi assim, pra mim muito emocionante aqui tava um frio de lascar tava super frio aqui tava nevando e aí a gente chegou lá tava tipo assim, sabe um friozinho olha, gente que clima gostoso que tá aqui aqui na aula criança toda na água gente, que lindo ó, gente vamos ai, tá mudando a luz aqui é, vamos ao encontro da família então tá, gente aí, onde que foi o primeiro encontro? foi na casa então, gente aí peraí eu vou trocar o carro de lugar porque tá muito ruim peraí o abraçar esse calor humano todo é muito bom pra nós a gente quer compartilhar isso com outras culturas, né por exemplo se o japonês não faz isso a gente quer ensinar e tal mas a gente não deve forçar né, gente eles são assim eles são felizes assim e assim por diante né mas a gente pode contagiá-los não sei acho que pode acontecer isso, né e eu fui como eu sou né, mesmo, né então quando ele apresentou eu fiz lá o tradicional né muito frio, né meu olho de canegastimado não sei o que mais e tal mas aí eu abracei ela, né eu abracei ela né e todo mundo ficou me olhando o que eu tô fazendo né abracei beijei tudo aí aí ele alguém ficava falando assim não, então é que ela é assim mesmo que é brasileira, né então conheci as irmãs dele né as irmãs dele também me recebeu muito bem e olha gente me recebeu muito bem as irmãs dele e agora eu vou contar aí sentamos lá né na sala da casa da mãe dele tudo e assim elas ficavam tipo, né aí a Josimondeiro já falou mas então ela não fala muito em japonês mas como é que vocês se comunicam, né é uma pergunta, né óbvio, né com certeza ela tá certa vocês falam em inglês então gente olha eu sou uma brasileira eu moro no Japão não fica com raiva de mim tá por favor porque eu acho que tem muita gente que me odeia por causa disso porque eu não falo bem o meu rongô e eu não falo inglês pois é eu não falo inglês então ele entende muita coisa, né mas ele não usa muito e entre nós dois nós não usamos inglês é gente olha a família dos kengo é muito simples mãe dele é uma lady, né sim uma maquiagem leve, né e tal mas são famílias de gente simples sabe e as irmãs meu nem que tava com maquiagem as irmãs dele nem usa maquiagem tava lá com roupa simples avontos assim, sabe super à vontade aí a gente conversou um pouco lá a mãe dele super gentil servindo sempre a gente lá gente eu me senti muito acolhida uma família simples simpática alegre e conheci o pai dele também e aí falou vamos vamos almoçar vamos para um restaurante aí menina do jeito que minhas cunhadas tava lá elas falaram vamos 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 pegou as crianças e foi do jeito que tava mesmo assim eu digo não que estivesse desarmado mas estava simples assim do jeito que tava em casa e pegou foi e nós fomos lá e fomos num restaurante comum e tal e e comemos sabe é sem não tem aquela preocupação de produção sabe qual foi o mico né qual foi o mico que eu paguei gente você lembra que eu falei que eu estudei algumas frases né e tal então assim eu falei muito pouco mas quando eu senti uma certa segurança das frases que eu tinha estudado antes de ir eu falei eu vou usar né vou tentar contato e tal e gente eu fui tão bem recebida né e a mãe dele como eu falei muito gentil servindo era um chá era uns petiscos né e coisas assim né pra gente comer e aí gente ela 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 foi tão atenciosa que ela serviu muito muita coisa uma atrás da outra assim pra comer e algumas coisinhas eu realmente não consigo comer gente aí nós já falei assim e o Ken falava meu o que você né fica à vontade tudo ele me deixou muito à vontade o Ken me deixou muito à vontade muito segura né amor aí o que aconteceu ela veio me servir e eu não ia aceitar né então eu falei vou usar a frase que eu aprendi e vou falar bonito não vou falar como eu sempre falei errado né arigato não se eu não quero eu vou falar e aí menina eu peguei e falei e aí que ela o que ela tá falando gente o Ken falou assim a mãe não é que ela ficou preocupada com o Nihongo e estudou então ela tá usando uma forma formal né mas deixa pra lá e ele falou Cris não precisa se esforçar demais ai gente acho que era melhor eu só falar obrigado mesmo e depois irei explicar aqui pra mim que sou brasileira o obrigado quer dizer obrigado por oferecer né mas não quero então gente eu achei que eu ia abafar né nossa usei uma frase muito polida bom gente depois a gente teve um passeio assim que a gente foi beber sabe sentar na mesa beber petiscar e conversar com os pais dele né então foi um momento assim que foi eu o Kengo o pai dele e a mãe dele e lá era um barzinho que a proprietária é a tia dele e aí é assim só que é frequentado também por muitos é muita família gente de idade também gosta de cantar um karaokê essas coisas e eu eu não canto karaokê gente acho que de baixo de chuveiro às vezes eu canto mas eu não canto karaokê não canto gente eu tô até estudando umas músicas aí mas não sei se vai sair não sabe mas enfim é mas gente meu Deus gente quem é da minha cidade de baixo quem é de baixo tá aí por favor deixa um comentário aí quem é de baixo bate aqui ó gente Bastos lá é uma colônia japonesa né então eu ouvi algumas músicas quando eu era criança sabe aí eu vou colocar o nome aqui agora não tô lembrada vou colocar o nome aqui é uma música que eu ouvi muito quando eu era jovem e aí a família dele ficou perguntando e não fui mencionar pra quê fui mencionar o pai dele já puxou lá e aí foi a única música que eu conheci assim sabe aí foi um pouco divertido aí olha só então você senta ali tá os sogros aí eu o Kengo e o que aconteceu gente eu não sou de beber muito mas uma bebida que eu aprecio muito é o vinho o vinho tinto e aí ele também comentou isso com a família dele então a mãe dele sabendo que eu que eu apreciava vinho a tia dele me serviu um vinho né mas não é a bebida que ela costuma beber ela gosta mesmo do sake assim tudo mais né gente eu entendi assim que aqui pros japoneses o comer e beber é algo muito especial que você faz com as pessoas sabe é um social assim é interessante então tipo é em ocasião especial como essa que eu vou conhecer assim a família né eu acho que foi um momento assim que é especial beber junto é né e tal então é a mãe dele bebe muito gosta muito e é uma lady gente é uma lady e ela me servia muito então o que aconteceu eu não sei se vocês sabem mas aqui é tipo quase uma tradição então se ela está me recebendo e ela começa a me servir né então se o nível da bebida do meu copo baixou ela vai servir de novo e ela vai servir de novo isso é uma forma gentil é uma forma gentil e e se ela não fizer isso tipo se ela deixar meu copo secar vazio é quase uma grosseria sabe mas eu que não sou não era acostumada a beber eu não sabia disso tá e a tia trouxe um vinho gostosinho lá menina e eu fui tomando fui tomando e eu tomava o copo baixava o nível a minha sogra já me servia já me servia o meu copo não podia ficar vazio menina aí eu fui ficando assim meio alegre fui ficando meio assim e o Kengo depois né o Kengo falou assim Cris vai devagar a minha mãe toda vez que ela vê o seu copo baixar o nível ela vai colocar então bebe devagar ele sabe né que eu não era de beber muito aí o que que aconteceu mas eu amo o vinho né então tava adorando gente mas ele me avisou já tava pra lá de Bagna não mas não deve chame não tá mas fiquei bem alegre fiquei bem alegre todos nós ficamos bem alegres porque todos beberam bastante e foi muito divertido gente e eles são um povo muito alegre cantante cantaram bastante lá e foi assim bem confraterniz confraternizamos aquele momento no barzinho da tia e bebemos e nos divertimos e foi muito legal gente depois desse primeiro encontro eu ainda fui várias vezes aqui no canal tem um vídeo que eu falo de uma maratona que eu fui lá em Okinawa participar né depois dá uma procuradinha aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo então assim já fui assim umas quatro vezes uma ocasião fomos lá no aniversário do Dicham então assim sempre fui muito bem recebida a minha sogra me trata super bem e nossa assim gente foi um dia muito especial e toda vez que eu vou lá em Okinawa é sempre muito bom e gente Okinawa o que eu posso dizer de Okinawa Okinawa é um lugar maravilhoso tá com cheio tá com cheio tá com cheio tá com cheio hum hum olha esse daqui olha ok hum super cheque nossa super cheque e uma das coisas que é maravilhoso em oknawa gente me perdoa se esse vídeo ficar muito longo mas eu preciso contar pra vocês é desse momento que eu fui pra oknawa também foi muito legal a parte de uma viagem que eu amei foi porque o kengo ele me levou nos lugares assim que fez parte da infância dele que é a escola onde ele estudou primário onde ele estudou ginasial é o primeiro emprego dele né quando sai do coco quando terminam os estudos o primeiro baito dele que é o primeiro trabalho temporário ele trabalhou muito em restaurantes acho que é por isso que ele tem esse falado então foi muito legal saber tudo isso as raízes dele como foi a infância e ai gente eu tenho essa dívida agora com o kengo de levar ele pro brasil pra mostrar as minhas raízes gente eu quero muito né planejar essa viagem de mostrar pra ele a escola onde eu estudei onde eu trabalhei a academia eu frequentei uma academia de jazz a academia da teresa e soya ali eu fiz muitas amizades eu fiz uma história eu tenho muito gratidão pra essa minha professora de dança que transformou assim a minha infância em uma infância maravilhosa né eu sou muito grata aos meus pais e essa professora de dança Tereza Soya e eu quero compartilhar tudo isso com o Kengo e quero assim mostrar o nosso Brasil pra eles mostrar pra ele que o Brasil não é só isso que se Fala que se fala no exterior Que o Brasil tem muita coisa boa Tem muito calor humano Tem muito lugar bonito Tem muita gente bonita E eu quero mostrar isso pra ele, gente Espero um dia estar compartilhando com vocês Esse vídeo Então, por hoje é só, gente Porque ficou muito longo E eu fiquei até emocionada E fica comigo, gente Beijo no coração Obrigada por assistir esse vídeo tão longo E até o próximo vídeo